Pessoal, vamos falar sobre o adiamento do pagamento das parcelas da lei Paulo Gustavo e a lei Aldir Blanc, como ficaram chamadas, que eram leis de incentivo à cultura, e Bolsonaro adiou os pagamentos ontem. Vamos entender o que está acontecendo, porque isso vai deixar muito artista chateado. Essa notícia foi sugerida por João 27 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu? Vocês lembram, estava sendo uma discussão muito grande sobre essas leis Aldir Blanc, que lei Paulo Gustavo, são leis que dão dinheiro do governo federal para a cultura. A justificativa é que durante o período da pandemia, a cultura brasileira teve menos shows, os artistas tiveram problemas e coisa e tal, não conseguiam se apresentar, e com isso tiveram menos rendimento neste período. E eu vejo dois problemas aí. Primeiro que o absurdo, o erro nesse caso, foi justamente proibir esses shows, proibir as pessoas de se apresentarem, esse foi o erro. E segundo que, no final das contas, me parece estranho isso daí. Assim, eu veria de bons olhos o governo, por exemplo, isentar de impostos os artistas para que eles pudessem fazer contratos mais simples. Inclusive isso faz parte da lei, a lei inclui isso. Os artistas param de pagar imposto durante um período aí por conta para compensar eles por esses danos, né? Agora, dar dinheiro para a cultura diretamente, isso é um erro por vários motivos. Primeiro, é uma injustiça com os brasileiros que não puderam trabalhar durante a pandemia, porque não foi só artista que não pôde trabalhar. Teve um monte de camelô que não pôde trabalhar, feirante que não pôde trabalhar, um monte de gente que não pôde trabalhar. E por que o artista vai ter esse dinheiro todo? Se todo mundo ficou se ferrando aí com 600 reais do Auxílio Brasil, o artista não vai ter 3 bilhões por ano para dividir nos artistas aí. Não, o artista não vai passar fome. É só pegar o Auxílio Brasil também. Vai lá, Maite Proença, Xuxa, essa galera toda. É só pegar o Auxílio Brasil de 600 reais, você não vai passar fome. Por que o resto do pessoal que foi proibido de trabalhar, o feirante, o camelô, o pessoal que trabalha na rua, por que esse pessoal, o que artista tem alguma coisa especial em relação a esse pessoal? O segundo problema que eu vejo nisso é justamente a desvirtuação da cultura. Porque o que acontece? Quando a cultura está no mercado, no livre mercado, as pessoas compram, consomem cultura, isso não é um problema. Os produtores de conteúdos, os artistas, eles vão produzir aquele conteúdo que o público quer, porque não é afinal só assim que eles conseguem vender. É como funciona qualquer empresa no livre mercado. Quando é que a empresa tem lucro? Quando é que ela ganha dinheiro? Quando ela produz um produto, oferece um serviço que o público quer consumir. Então, no livre mercado, tudo funciona. A cultura vai ser produzida. Tem bons artistas no Brasil. Não estou dizendo que os artistas são todos esquerdosos, feiosos, não. Tem artistas bons no Brasil também, além da esquerda. Agora, no livre mercado, você separa isso. A pessoa que produz um bom produto, que produz uma boa música, que faz uma boa peça, ela vai conseguir vender o produto dela de forma tranquila, vai ter uma boa vantagem, aí todo mundo sai feliz e satisfeito. Por quê? A pessoa ganhou o dinheiro dela, é justo, ela fez o trabalho, e o público teve uma necessidade deles atingida. É um produto que o público quer consumir. Quando o governo entra nessa equação, ele bagunça a coisa toda. Porque agora que o cara está recebendo 3 bilhões por ano para produzir o que ele quiser, ele vai produzir uma merda qualquer, porque não interessa se o público está gostando ou não está gostando. No final das contas, ele vai receber o dinheiro do mesmo jeito. E embora as leis incluam distinções do tipo ah, não, vai pagar para artistas menores e coisa e tal, elas dão brecha também para a contratação de artistas grandes, artistas conhecidos. E isso é um absurdo. Um artista que já é conhecido, que já tem fama, que já tem público-alvo, cara, meu amigo, corre atrás, vai você fazer seu show lá e ganhar seu dinheiro. Para que vai tirar dinheiro da educação, vai tirar dinheiro da cultura, vai tirar dinheiro de outros lugares para bancar o artista fazer o show que ele quer, sendo que não necessariamente é o show que o público quer ouvir, é a peça, é o produto cultural que o público quer ouvir. Então, isso aqui tem esses dois grandes problemas. O primeiro era a injustiça com o pessoal que também foi proibido de trabalhar e não é artista. Ah, não, por que artista tem a coisa preferencial? Vai ganhar dinheiro do governo a mais, né? Ganha os 600 reais lá do Auxílio Brasil, que igual todo mundo que se ferrou aí nessa pandemia, nesse lockdown absurdo que governadores e prefeitos impuseram na gente, né? E o outro lado é esse, vai bagunçar a área da cultura. A cultura é uma coisa muito importante numa sociedade. O Brasil tem uma cultura viva, uma cultura rica. Botar política nisso estraga a cultura brasileira. Você vai começar a ter um monte de show que não tem apelo popular para ninguém, que as pessoas começam a ver e não gostam porque não foi direcionado para o público, e isso acaba afastando as pessoas dos espetáculos, dos artistas, das pessoas que continuam produzindo coisas destinadas ao público real, aqueles que estão no mercado mesmo, né? Enfim, essas leis sempre foram um absurdo completo. Fui contrário a elas, eu entendi o que aconteceu aqui. Vocês perceberam também, né? Muito provavelmente o acordo foi votar a questão do ICMS e da PEC lá no Senado, em troca, a Câmara aceitava derrubar o veto dessas leis aqui. Foi muito provavelmente algum acordo nesse sentido, só por isso que a Câmara aceitou derrubar o veto dessas duas leis que Bolsonaro tinha vetado, né? Claramente o Rodrigo Pacheco prometeu alguma coisa para os artistas e coisa e tal, e daí essas leis passaram, né? Mas olha só qual a mudança que foi. Essa daqui, eu nunca... Aqui, a Lei Aldir Blanc. Essa aqui é a Lei Aldir Blanc. O que ela promete, ela fala sobre, olha só, como é que era o artigo 6º dela. A União entregará aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a cada ano, em parcela única, valor correspondente a 3 bilhões de reais no primeiro exercício subsequente à entrada em vigor dessa lei e nos quatro anos seguintes. Ou seja, estava previsto que todo ano, a partir do ano que vem, por essa lei aqui, seria entregue 3 bilhões de reais a prefeituras e estados durante cinco anos. Então, 3 bilhões por ano durante cinco anos. 15 bilhões de reais. Um absurdo completo. Uma coisa tem muito... Tem usos muito melhores para esse dinheiro dentro da sociedade e, em último caso, para de cobrar imposto. Diminui isso do imposto das pessoas. Seria o melhor uso possível desse dinheiro. Então, como é que ficou com a alteração promovida pela medida provisória? A União fica autorizada a destinar aos estados os valores máximos para as ações elencadas, coisa e tal, observada a disponibilidade financeira orçamentária de cada exercício. Então, mudou para... Ao invés de 2023, para 2024. 2024, 25, 26, 27, 28. Então, está ok. São os mesmos cinco anos. É o mesmo valor que estava na lei. Só que agora ele está dizendo uma coisa muito importante. Primeiro que adiou um ano. É o que eles estão falando aqui. Adiou um ano de 2023 para 2024. Mas, mais do que isso, mudou o termo. Antes era vai mandar 3 bilhão todo ano. Agora, não. É até 3 bilhão conforme a disponibilidade orçamentária. Excelente. Ficou muito melhor desse jeito. Acho mesmo que não dá para ficar brincando com esse tipo de coisa. Cultura é importante demais para ficar dependendo de governo. Pessoal que corra atrás. 600 reais. Morrer de fome não vai morrer de fome porque ele tem os 600 reais do Auxílio Brasil. Então, pessoal que corra atrás do resto. E, aqui, a outra coisa aqui que é essa aqui é a lei Paulo Gustavo. O Paulo Gustavo pretendia dar este ano de 2022 o valor de praticamente 3 bilhões. 2.79 bilhões e coisa e tal. Quase 3 bilhões este ano seria dado pela lei Paulo Gustavo. Ele tem aquela distribuição e coisa e tal. Só que, o que ele falava? que daria em 90 dias a partir da publicação da lei. Então, a lei foi promulgada pelo Congresso. Bolsonaro vetou a lei. O Congresso derrubou o veto. Então, a lei começou a entrar em vigor. Tinha 90 dias para o governo fazer isso. Ele agora editou essa medida provisória jogando isto para 2023. Mas, da mesma forma. Olha só. Antes era a União entregará aos estados e municípios 3 bilhões e 800 aqui. Até mais. 3 bilhões e 800. Agora, artigo 3º. Fica autorizada a destinar no exercício de 2023 o valor observada a disponibilidade orçamentária e financeira. Então, ou seja, da mesma forma, jogou deste ano para o ano que vem e condicionou a disponibilidade financeira. Então, acho perfeito. Acho que está muito certo. que não devia dar nada e zerar isso daí. Essas duas leis são absurdas. O pessoal que é artista e coisa e tal muito bacana corre atrás. Eu tenho fé em vocês. Vocês conseguem reerguer a carreira de vocês. E lembra, morrer de fome ninguém vai porque tem os 600 reais lá. Por que o artista seria melhor que o camelô? Por que não dá 3 bilhões para os camelôs do Brasil também já que os artistas são melhores do que eles? Que coisa é essa? Foram proibidos de trabalhar do mesmo jeito. Enfim, é lógico, isso tem um outro pano de fundo disso daí que é a questão política. E aí que a gente vai ver. Por que? Muitos municípios, muitos estados planejavam usar essa grana já agora na campanha para eleição de governadores e coisa e tal. Fazendo comício, fazendo showmício, chamando artista e coisa e tal. A gente sabe que tem muito artista de esquerda. Não é que só tem artista de esquerda, não tem gente da direita também, mas tem muito artista de esquerda. O pessoal ia aproveitar essa grana para dar uma empolgada na campanha. De qualquer forma, essa lei jogou isso tudo para o ano que vem. Não deixou de dar o dinheiro, não deixou de entender o que o Congresso quer, mas jogou tudo para o ano que vem essa lei. Aí vem o pessoal falando aqui, só que é lógico, o pessoal está chateado com isso. Evidentemente, a esquerda aqui, os artistas da Globo já estão arrancando a calcinha pela cabeça. Como pode? Bolsonaro, genocida. Ai meu Deus, tirou dinheiro dos artistas, está censurando os artistas. Não, não está censurando ninguém, pode cantar suas músicas, pode fazer suas críticas, jogar futebol com a cabeça do Bolsonaro, não tem problema nenhum não. Ele só não está dando dinheiro para isso. Então, agora, o que eles estão falando aqui? Ah não, porque o Pacheco vai avaliar se ele recebe essa medida provisória ou não. Isso é uma coisa que eu já avisei para vocês, isso não tem nenhuma base legal isso daí. Essa coisa, quem inventou esse negócio do Congresso aceitar a medida provisória foi o Rodrigo Pacheco, o filho do César Maia, como é o nome dele? O Nhonho, esqueci o nome do Nhonho, é ele mesmo, vocês sabem quem é, o gordinho lá. Ele que inventou esse troço, ah não, não vou aceitar a medida provisória, porque não existe isso. A medida provisória, no momento que ela foi publicada pelo governo, ela já está valendo, não tem esse negócio do Congresso aceitar ou não aceitar ou mandar devolver, não sei o que lá, isso não existe, o Congresso tem 90 dias para julgar, eles podem derrubar, isso eles podem fazer, o Senado pode votar essa medida provisória e derrubar essa medida provisória, isso é uma coisa que eles podem fazer de fato. Aí eles falam aqui, não que o Pacheco tem a prerrogativa de devolver o texto ao Planalto se julgar que a medida não é cabível, não, não tem isso, lê a Constituição, a Constituição não fala isso, é um absurdo que o pessoal esteja tratando isso dessa forma, eu acho que foi um erro do Bolsonaro aceitar isso quando o Rodrigo Maia, é isso daí, quando o Rodrigo Maia começou com essa brincadeira, o problema todo é o seguinte, é lógico que essa prerrogativa de devolver a medida é inútil, não quer dizer nada, é nula de pleno direito, não existe isso na Constituição, o que o Senado pode é votar a medida e derrubar a medida provisória, e isso o Rodrigo Pacheco pode fazer com uma certa facilidade, diga-se de passagem, vamos ver o que vai acontecer aí, eu acho que isso aqui vai cair, o Rodrigo Pacheco vai botar em votação a medida provisória, vai derrubar a medida provisória, é uma possibilidade disso acontecer, a questão toda é se não tem algum outro acordo sendo costurado por aí com essa história, no mínimo, o Bolsonaro fica com a consciência limpa de ter feito a coisa certa, ele fez a coisa certa, ele não botou dinheiro de outras áreas para ajudar artista falido. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.